Finalmente hoje, depois de tanto tempo, pra mim é uma honra estar na frente de vocês por ganhar o diploma de melhor aluna da turma. Eu estou me formando com as melhores notas e eu queria dizer que eu sou um exemplo vivo de que é possível conseguir tudo que a gente quer. Eu quero muito agradecer aos meus pais, Branca Santa Cruz e Fernando Santa Cruz. Apesar de tudo, vocês sempre estiveram ao meu lado. Aos meus filhinhos, Paulo e Letícia Martínez Negrete e Santa Cruz. A minha Jacira, por ser a minha melhor amiga, amiga incondicional. A Mercedes, a Dona Rita, ao Chácaras, Centavinho, Virgínia, a todos, a todos vocês. Também queria agradecer a uma pessoa importante, ao grande amor da minha vida. Paulo Martínez Negrete. E um, dois, três! Um beijo. 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 Tchau, tchau.